O que é o governo federal? Porque a população exige de nós, acima de tudo, um grande combate na questão da corrupção no Brasil, em relação à necessidade da votação de uma reforma política e, acima de tudo, que quem estava lá nas ruas não eram eleitores do Aécio Neves, e sim pessoas brasileiras honestas que querem do governo federal e desta casa exemplo para dar para toda a sociedade. Quem estavam lá, acima de tudo, eram brasileiros que estavam desencantados e sem esperança.